É uma corajosa este tema É, não é? Vamos ver se os nervos não atrapalham Fado Chorar a tristeza no bem Fado Adormecer Com a dor Fado Sá quando a saudade vem A tocar do meu passado Um grande amor Vai, Joaninha, vai, vai! Mas não condena essa paixão Essa mágoa das palavras Que a vida vai chorar Ela tem sensões ambiais super divas Eu não Eu não te direi perdão Quando vou usar o pecado E vou usar até de mim Eu sei Desse lado que há em nós Cheio de alma Se há bem Meu Deus, que é quem Que é que é que é que é que é auda Lenda na sebeira Porque a câmera se é feliz Que é que é que é que é que é que é a casa E ainda não se diz E agora Tô linda Olá Olá Tu mereces estes aplausos Como é que te chamas? Joana Joana, tu tens o que esta música diz Tens esta alma lusitana E eu estava, estávamos todos de costas E notávamos que estava aí, nesse palco Uma pessoa cheia de carisma Muitos beijinhos para ti E lembro-te de uma coisa Não é hoje, mas pode ser um dia, ok? Obrigada Olá Joana Olá Que idade é que tu tens? Tenho 10 anos Eres de onde, tu? Sou de Baião Do distrito do Porto Muito bem Fui-te tu que escolheste esta canção para cantar? Fui Faste? Tive uma ajudinha da minha mãe Muito bem Mas eu desde sempre gostei muito desta canção Muito bem, vou-te ser um segredo Vai deixar de ser segredo Esta é a canção que a minha mãe quer que eu cante há anos Sabias? Não Qualquer dia, como tu me inspiraste dessa maneira Qualquer dia ainda faço Qualquer dinha, por tua causa Obrigada Por tua causa, mãe 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 É por tua causa Olha Minha mãe está lá em casa Não estou maluca Ela está lá em casa a ver isto Percebes? Joana, muitos parabéns Obrigada Eres muito corajosa e és linda Não desistas Não desistas, está bem? Acho que tens muito potencial E 10 anos eu andava a jogar ao Berlim Lá em Cacilhas E tu aos 10 anos estás aqui em cima deste palco A fazer aquilo que fizeste De fazer serviço de gente grande Não foi hoje Mas vai ser em breve seguramente Força, está Joana Obrigada Joaninha Joaninha brilhante Estás-te parabéns Não foi hoje Será certamente um dia Se te faz feliz E se o fazes bem Continua a fazê-lo E nós estaremos cá das próximas vezes Para te receber, está bem? Obrigada Beijinho, meu amor Olha, o vestido é lindo Muito lindo E um grande beijinho que vai ontem, vai? É que se me assenta tão giro que tu tens É linda Deus, querida Beijinho Olha ela Ela ir embora assim Obrigada 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 O que é isso?